Licença pra chegar, eu sou Thiago Chase, Elza, Conexão, Brasil, França, Minas Gerais com Rio de Janeiro, solto por vivência, e essa é a minha conduta. Cês me apontaram o dedo e eu estendi a mão, condenaram os meus erros como se eu vivesse em vão, e é fácil acenar, dizer que é irmão, a conduta é preciosa dentro desse mundo cão. Conversa olho no olho e perceba a diferença, um se prender a aparência, eu sou solto por vivência, dotado de competência, cada sete ou gravação, digno de ter esse frão por fazer com o coração. Falaram que meus rap são produtos da moda, me chame de Tim Sun, extermínio dos motherfuckers, não subimos na croca, cansamos de lorota, traçamos o objetivo pra depois pensar na rota, parti pra essa jornada preparado pra guerrilha, fechei com os vira-lota, minha matilha é família, dia a dia é correria, energia é poesia, se é infinita trilha, eu vou rimando milha a milha. Menino com pedescoço, saber a direção, imagino o povo cantando esse refrão, adorei os dedos, julgamentos e vão, pra cumprir minha missão, caminhei com pedescoço, saber a direção, imagino o povo cantando esse refrão, adorei os dedos, julgamentos e vão, pra cumprir minha missão. Se cê venda, eu planto o mundo, se cê mudo, eu vou à luta, se cê luta, não se iluda, por nenhum filha da puta, hipocrisia, fica muda, meus versos vieram quentes, verdadeiros como o Pudo, independentes como o Gandhi, pensadores como o Kant, estão no meio suburbano, escrevendo como Chico, gravando como o Delano, madame segue nos medindo, senhores seguem nos julgando, quando essa porra história te ajuda, cê tá me escutando, é uma questão de conduta, que se foda a ilusão, quando eu tava na força, quem é que me deu a mão? Quem é que me deu a mão? Por Paris, por Mariana, por Bento Rodrigues, por todas as vítimas de atentados, que seja pela ganância, ou por religião. Essa canção é para os atentados de Paris, para todos os vítimas, para aquela discriminação que tá regiando o nosso país. Para todos aqueles que sofrerem Mariana, aqueles que perderam quem amam, ao Rio Doce, e a todas as tragédias, catástrofes, ditas como naturais, mas que não são, que tormentam a nossa paz, por falta de amor, se tornam caos. Nós viemos pra mudar, seja a luz, irmão. Música